E aí galera, hoje vamos continuar o estudo aqui do livro do Fischer E hoje é o Fischer de pretas contra o Paul Keres E... bom, só lembra aqui que eu vou colocar o canal de um amigo na descrição É o canal do Vitor, então se inscreva lá no canal dele Então, bom, vamos pra partida, né Aqui, o... o jogador de branca jogou Z4 Pelo Ale F6 Pelo Ale F3 G6 Bispo F4 Bispo G7 Cavalo BN2 C5 É... bom, isso aqui é... é uma formação de London, né Com esse Bispo F4, C3, Cd2 Geralmente o peão vai vir pra C3, E3 ou Bispo E2 pra D3, né Tão criticado o sistema London Jogo com C3, C por D4, C por D4 E aqui D5, né Controlando o centro, controlando a casa de C4, a casa de C4 É... Bispo por D8, torre por D8 E D5 por D8 E D6 pra dar uma ideia interessante do Keres, né É... parece que ele tá dando o par de Bispo assim, né só que ele quer tomar 5 a 7 né porém é aqui depois vamos para sete aqui vamos ver se possui né é bom as pretas tem um par de bispo é bom o filho já fala 4 e agora que ele vai ficar mais fora do ppk aqui as pretas tem um par de bispo esse bispo tá ativo nessa diagonal e o rei vai jogar aqui com o rock vai jogar com rock nos próximos lances e o rei vai ficar mais seguro do que o das brancas né porque o rei das brancas ainda tá no centro e a dama aqui tá fora de jogo né e além de tudo tem a coluna aberta aqui para as pretas e a coluna cena bom e três a valor por de dois a poder dois meu que o ficha joga e 5 abrindo a posição o cavalo de 3 o que deu uma c5 torre c8 d4 torre e 8 é mais uma uma dama assim interessante aí que tem a ideia de tomar aqui inicialmente e abrir a coluna aí é bispo e dois e por d4 a bola por d4 que o outro interessante do ficha dama h4 cravando o cavalo por conta da d4 d4 d7 bispo d4 d7 bispo b2 atacando a torre torre d1 saindo do ataque bispo c3 xeric e f1 e aqui dá para ver que as pretas estão melhor por conta desse rei né e as peças ativas né esse bispo ativo esse bispo ativo essa dama tá ativa pressionando alguns pontos essa torre tá ativa essa torre tá numa coluna aberta e ainda aproveitei as pretas são melhores e ainda essa dama aqui é muitas vezes tem aqui d4 o ficha joga para abrir mais ainda posição e por d4 dama e 4 ameaçando tomar o bispo é que é só um detalhe né se por exemplo tirar o bispo e levar o bispo é que é um jogo do d4 dama c2 pressionando a torre e abrindo ele tem essa pressão agora com a torre tá pressionando g3 com a ideia de se safar com o rei só que aqui já dá para ver que as pretas estão ganhos né d1 por a2 d5 e aqui foi um blander do do queres e aqui se você quiser dar um pause tenta achar o lance é bom vamos olhar aqui a posição mas são os temas né aqui tem um exercício interessante se quiser tentar achar é as grandes camadas jogaram b5 atacando a torre da torre porém se você for olhar aqui os temas né esse bispo aqui ó ele ficar solto e essa torre está solta também essa dama também tá solta e se você for e outros detalhes né se e ainda o por exemplo se tomar o bispo vai ainda vai ser com cheque se tomar a torre também vai seguir com cheque né e bom olhando esses sistemas táticos é a causa do bispo da torre solta se quiser tentar achar o lance aí imagino que você deve ter achado o lance aqui é dama d5 atacando o bispo e atacando a torre agora é dx quando o bispo por dama por e e depois torre por não vai tomar com cheque e vai ficar com a peça mais né o bispo e8 dama por h1 rei e2 foi por e8 e d3 tem que só tomar cuidado aqui né porque parece que vai recuperar uma peça né por conta de que e bom a dama tá atacado e o bispo atacado só que aqui tem bispo e8 é desculpa bispo e1 e aqui as pretas estão ganhas uma peça mais e o rei aqui tá muito posto o rei das negras tá segundo devido a isso o qual que é esse jogador de brancas abandona a partida e o fischer vence a partida e é uma partida bem interessante foi um sistema londres né é eu vou chamar tudo bem interessante os críticos aqui a partida que foi assim dama d5 atacando o bispo e a torre e depois mais uns lances aqui depois de bispo e1 o queres abandonou bom é esse foi o vídeo espero que você tenha gostado espero que você tenha aprendido algo com o vídeo e é isso é se inscreva no canal de like compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer aí eu vou deixar o canal do Victor que é um amigo meu na descrição e se inscreva no canal dele é isso fui